Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola Diretamente aqui de Franca, São Paulo O programa de hoje é um programa bom demais da conta Com atrações especialíssimas Estou tendo o prazer de receber da cidade de Poços de Caldas Dois Caboclo que canta bonito, defende o casal viola e violão Estou tendo o prazer de ter aqui na nossa casa hoje Estou falando de João Carlos e Carlos Leite A segunda atração, estou tendo o prazer de receber Um da cidade de São Paulo e outro da cidade de Aialva Um violeiro que é um dos maiores violeiros do Brasil Uma história maravilhosa e aqui com dupla Um duplão por sinal Estou falando de Adão da Viola e Irson Freitas E a terceira atração, Pai e Filha Aqui da cidade de Franca Uma dupla que eu gosto demais Duas pessoas boníssimas E que eu estou tendo o prazer de receber novamente aqui no Prosa Café e Viola Zé Moreno e Flávia Já já nós estamos de volta Manda qual cafezinho que nós já estamos tomando o nosso aqui Ah, não sai daí não Já já estamos de volta Lopes Compressores Compressor a partir de R$ 980 Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado na troca por um novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça Te emprestamos outro até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca Telefone 16 981469575 Lopes Compressores Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 16 9911 0226 Clínica Eco Super pendrive, viola de ouro, 10.300 modão pra você O melhor da nossa música caipira, na palma de sua mão Adquira o seu 16 991375262 Voltando com o nosso prosa, café e viola Pra começar o nosso programa de hoje, vamos com dois mineirinhos, né? Que assim como eles mesmo disseram, mineiros não pede o trem, chegaram cedo aqui hoje Estou tendo o prazer de receber da querida cidade de Poços de Calda Uma dupla também muito querida aqui da gente Estou falando de João Carlos e Carlos Luiz Prazerzão em recebê-los aqui na nossa casa, rapaz É prazer nosso, né, compadre? Coisa boa demais Prazer nosso trazendo um abraço do povo de Poços de Calda pra vocês Cidade boa demais, e aí Carlos, tudo bem? Graças a Deus, Ronaldo Prazer em estar aqui nesse programa E trazendo um pouco da nossa cultura caipira E fazendo esse intercâmbio aqui E estando junto com nossos amigos joleiros aqui Conhecendo você pessoalmente Prazer pra nós Prazer é nosso, né? Cultura caipira é tão rica a cultura caipira Que vocês dois defendem maravilhosamente bem Graças a Deus, né, Ronaldo? Coisa boa, hein? Bom, se o pessoal aqui de Franca, porventura ainda, não conhece vocês Estou sabendo que já rodaram por aqui Mas tem alguém que ainda não conhece Eu queria que vocês me mostrassem Começasse mostrando alguma coisa Né, desse trabalho maravilhoso que vocês dois defendem Compadre Ronaldo, vamos fazer uma moda que chama-se Cordas de Aço, né, compadre? Isso, é do compositor Martimiano Valério Borges Né? Oferecer pra todo o pessoal daí Pessoal da Morada do Capial Sim Lá da Venda do Rico E todo o pessoal Telespectador desse programa, né? Dá pra vocês da cidade de Candeste, Minas Gerais O autor Martimiano Valério Borges Cordas de Aço Para O aço das cordas que vibram Só fazem cantar São sinos que tocam nas mãos de um violeiro a rima Os calos nos dedos são marcas de muitas canções A voz chora dentro do peito e vem do coração Viola, canção, bondeio lá nas madrugadas Irmã das estrelas e longas jornadas Acorda o caboclo e desperta o sertão Viola seu som, seu tom, tem as cores do dia Tem cheiro de festa, de reis a folia Teu corpo é mulher que eu seguro nas mãos Se toca cantigas de amor Se põe a sonha Se é a toada testonha, parece chora Mas é no catira que ela balança o chão E quando está no pagode ela faz confusão Viola, canção, bondeio lá nas madrugadas Irmã das estrelas e longas jornadas Acorda o caboclo e desperta o sertão Viola seu som, seu tom, tem as cores do dia Tem cheiro de festa, de reis a folia Teu corpo é mulher que eu seguro nas mãos As cordas de aço são fios, são linhas brilhantes Estratas em que o violeiro caminha errante Viola, canção, bondeio, verso a Histórias em que o violeiro se põe a cantar Viola, canção, bondeio lá nas madrugadas Irmã das estrelas e longas jornadas Acorda o caboclo e desperta o sertão Viola seu som, seu tom, tem as cores do dia Tem cheiro de festa, de reis a folia Teu corpo é mulher Eu seguro nas mãos Oh, coisa boa, coisa boa Obrigado Rapaz, por essa aí dá pra ter uma ideia de como é que tá o CD desses caboclo Que é o primeiro, né, João? Primeiro CD Tem muita coisa boa aqui São São, é um CD mais inédito? CD mais inédito Todo inédito, tem alguma regravação? Nós temos uma regravação que é o Quitelinho, né? O Quitelinho, que é um grande clássico da nossa música brasileira E deve ter ficado bonito também demais na voz de vocês Mais uma? Vamos lá Já que você quer, né, compadre? Já que nós viemos aqui pra fazer esse serviço Vamos fazer, né, compadre? Vamos fazer estranho, compadre Vamos cantar uma música do compositor Sérgio Melo Que é um compositor lá da nossa cidade, Poço de Caldas Que traz o título do CD Coração Rossado Coração do Senhor Caboclo cantando viola tocar Ao som do ponteiro Ao som do ponteio me ponho a sonhar A brisa da noite e a luz do ar Eu sou sertanejo, não posso negar Eu sou sertanejo, não posso negar Sou da terra, sou da lida Mão no cabo do enxadão Vou cavando a minha vida Me esbravando o sertão Eu sou dono do meu rumo Vou a pluma, sol e chuva Vou plantando amor e sonho No roçado coração O progresso foi chegando O sertão modificou Levou o verde do mato E também o meu amor De asfalto e de concreto O meu chão pavimentou E o cantar desse caboclo Nesse instante se calou Carro de boi gemeu Rodando lá do estradão Chorando tão triste Como se fosse a voz do sertão Carro de boi gemeu Rodando lá do estradão Chorando tão triste Como se fosse a voz do sertão Mas a grana do caboclo Ninguém pode segurar Onde houver palmo de terra Que se possa cultivar Vou plantar minha semente Adubar a ilusão Vê nascer de novo o sonho No roçado coração Meu amor vai retornar Pro calor do meu abraço O meu coração goçado Vai me dando o compasso Pra marcar o ponteado Que acompanha esta canção Traz de volta a alegria Pra florir no meu sertão Carro de boi gemeu Rodando lá do estradão Chorando tão triste Como se fosse a voz do sertão Carro de boi gemeu Rodando lá do estradão Chorando tão triste Como se fosse a voz do sertão Bonita a música É de um caboclo de posto de caos É do Sérgio Melo Ele é compositor de moda de caipira Tem dia que dá uma inspiração nele Sempre faz samba e enredo Lá pra escola de samba da nossa cidade É uma belíssima música Tem uma pegada de Parece música de festival É, música regional Começa de um jeito E muda pra um baião É tão bonito Bonita a música Que é o título do CD, né? Isso Coração roçado Coração roçado Vou pedir pra vocês cantarem mais uma Mas por favor Passa pra gente Além da aquisição do CD também Adquiri o show de vocês Como diria o nosso querido Luiz Ferreira Telefone de contrato E de contato Como é que faz pra levar vocês hoje Pra cantar o Brasil lá fora? Na Gibeira, hein, compadre? É o telefone da Gibeira Do compadre Aí fala o teu primeiro, compadre Meu primeiro? Meu é 35 91 18 31 24 E o da banda de cá É 35 9156 4379 9156 4379 79 E agora também pelo e-mail João Carlos e Carlos Leite Arroba hotmail.com Tá chique, hein, compadre? É, não tá fraco Já evoluiu bem Caipira tá modernizado Não tem jeito de ficar fora, né? É Ô gente, é bom demais Ver vocês dois cantarem Eu vou pedir pra vocês cantarem mais uma Né? E depois vai sentar com a gente Aqui pra tomar um cafezinho Né? Tem mais gente boa aqui Tem Adão da Viola E isso, Freitas Né? Tem Zé Moreno e Flávia Pra cantar mais pra gente E quem mais vocês prepararam pra gente? Né? Tem uma moda que veio lá Da cidade de São Paulo Com o compadre Roberto Moreno De João Miranda Ô, capo É, compadre? É o modão também que tá no CD aí É uma moda que nós fizemos questão de regravar, né? É o Mulão de Três Cures Vai lá Veja o que aconteceu com esse velhinho E o seu jumentinho de nome Brioso Moravam vizinhos a um criador Homem sem pudor e muito orgulhoso Um dia o Brioso fugiu do cercado Saltou do outro lado É da natureza Cobri uma égua Em poucos instantes A mais importante de linhas de igreja O tempo passou e a barriga cresceu O patrão percebeu e ficou furioso O peão da fazenda falou que sabia Que o pai dessa cria seria o Brioso Foi grande a revolta do fazendeiro Esse pegadê está condenado No dia seguinte o velhinho chorou O Brioso encontrou morto e envenenado Quando a cria nasceu era uma molinha Mas ela não tinha um pai consagrado O tal fazendeiro veio lhe trazer Para não morrer foi jogar pro seu lado Foi gritando bem alto pro mundo Ouvi vai embora daqui Que eu estou furioso Também leva contigo esse animal Pra não ter o final Que teve o Brioso O velho foi embora daquele lugar E acabou de criar a mula Dolores Ficou tão bonita Com nada compara Uma joia rara Mulão de três cores Foram passear numa exposição Que é só campeão E grandes compradores Chegou um estranho Muito interessado E de outro estado Comprara três cores Pago qualquer preço Por esse mulão No tom de carvão Branco e cor de mel Já faz muito tempo O que estou procurando É o que está faltando Para o meu plantel O velho olhou E viu no semblante No mesmo instante Reconheceu Era um fazendeiro Pagando a final Por esse animal Que o dia foi seu Obrigado, gente Coisa boa Moda lá de São Paulo Quem falou que Paulista não é caipira também? Os mais caipira, né? Roberto Moreno e João Miranda Isso João Miranda também gravei uma moda dele Acabou que tem feito muita coisa bonita Em prol da nossa Da nossa música caipira também João, Carlos e Carlos Leite Eu queria agradecer demais a presença de vocês Vocês vão sentar aqui e continuar com a gente Tomar um cafezinho com a gente Vamos mandar um abraço para o povo lá de Cajuru, né, compadre? Isso Comadre Bila Comadre Sojoaninho, né? Clarindo É, compadre Clarindo Povo bom lá da cidade de Cajuru, né, compadre? Isso E para vocês aí Que estão assistindo nós aí Muito obrigado Parabéns pelo programa Os compadres que acompanham nós ali também Está de parabéns também Gordecido a vocês, viu? Obrigado, João Carlos Obrigado, Carlos Leite Nós vamos para um rápido intervalo comercial Na sequência Adão da Viola E isso, Freitas É já, já Lopes Compressores Compressor a partir de R$ 980 Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado na troca por o novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça Te emprestamos outro até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca Telefone 16 981469575 Lopes Compressores Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco, fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 16 9911 0226 Clínica Eco Super pendrive, viola de ouro, 10.300 modão para você O melhor da nossa música caipira, na palma de sua mão Adquira o seu 16 991375262 Agora estou tendo o prazer de receber Dois caboclo, um aqui do interior da cidade de Arialva e outro um grande violeiro da cidade de São Paulo Estou falando de Adão da Viola e Irso Freitas Pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, Adão Com certeza, né? Um abração, meu grande Ronaldo Sabino E obrigado também a todos vocês que estão presentes Obrigado aí aos nossos artistas que já vão se apresentar e que já se apresentaram, né? Obrigado aí aos colegas também aqui, aos músicos que vão participar com a gente E são um macho pra caramba, né? Você leva a gente Vai aqui o negócio, vai sem ensaio, vai certinho a coisa, né? Vai certinho É, um abração pra você e abração a todos E um abraço do Irso Freitas pra todos vocês Aqui pela primeira vez na cidade de Franca Então eu estou aqui muito satisfeito do convite que recebi pra vir aqui E estar na presença de todos vocês Muito obrigado, tá bom? Coisa boa Vamos fazer, já tomaram um cafezinho, depois vai tomar de novo Isso, com certeza Vamos fazer igual a faca com todo mundo Precisa pra vocês cantar e depois vai prozear Então vamos cantar, então Vamos cantar uma música conhecida já A gravação, regravação nossa A gravação tinha o Carreiro Pardinho Ou o Pião Carreiro e Praense Ou o Pião Carreiro e Zé Paulo Um dos dois gravaram É o Carreiro Novo Isso é bonito, vai lá Carreiro novo que não sabe carrear Não passa carvão eixo pra fazer o carro cantar O meu pai foi um Carreiro, isso eu posso jurar Cada vez que o carro canta eu dá vontade de chorar Eu estudei medicina Hoje sou doutor formado Mas o meu pai foi Carreiro Carmoço e respeitado Marranjando o sul de minhas Distante do povoado Eu conhecia seu caro Nunca estar apaixonado Hoje minha vida é má Fiquei com o peso da carga E a saudade do passado Meu pai pitava paeiro Feito só de pulo dão Tinha um chapéu, meia aba E um palito ao jaquetão Tinha um facão jacaré Pendurado no rambão E os cascos da boiada Deixavam marcas no chão Não usava candeeiro Sua imagem de carreiro Eu guardo no coração Igual rodeira de carro Que escreveu pro chão afora Carregado de café Ou de madeira Ou de madeira em torno A minha caneta escreve Enquanto os meus olhos choram É uma carta de saudade Pro meu pai que foi embora Num masar da Azulá Sem carro e sem boiada Lá nas campinas da glória Carreiro novo que não sabe carrear Não passa carvão no eixo Pra fazer o carro cantar O meu pai foi um carreiro Isso eu posso jurar Cada vez que o carro canta Dá vontade de chorar O meu pai foi um carreiro Obrigado Ae, grande sucesso do nosso cancioneiro caipira Carreiro novo Aqui nas vozes de Adão da Viola E isso, Freita Vocês gravaram, né Adão? Você gravou essa música? Sim, essa música está no nosso... No outro CD Uma outra parceria é isso Mas a gente faz questão de cantar Porque é uma música muito bonita Bonita demais E eu sei que aqui tem muita coisa bonita Que eu já tenho meu CD Já escutei Tenho uma curiosidade Foi lançado Dia 1º de maio de 2014 1º de maio de 2014 É um CD que tem o nome de Viola O Som do Brasil Lançado no Dia do Trabalho E ainda tem gente que fala Que o violeiro não trabalha Você é mesmo, né? Tá aqui o Adão da Viola Que é um dos maiores violeiros do Brasil Reconhecidamente E eu fiquei sabendo agora mesmo Que ele grava desde 1962 É isso? Exatamente E ainda tem gente que fala Que o violeiro não trabalha É, então eu trabalhei desde 1962 Gravando, você vê a coisa? Gravando e trabalhando Foi a minha primeira formação de dupla Com a minha irmã, Eva Era Adão e Eva Era Adão e Eva Exatamente E agora você está trabalhando, né? Tocando e trabalhando Com o Wilson Freitas A próxima moda está nesse aí Vai fazer algum que está no CD aqui? Está nesse aí Qual que é a moda? É o Predador 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 A segunda música Isso, a número 2 do CD Canta pra gente, por favor Vai lá Se lembra da Mata Virgem Que comprei do Pento Lira Fiz ali um rancho de pesca e um tablado pra catirra Os erredes e tarrafas Na flecha foi mão de mira Passei ficar conhecido Veio então a ziquizira E espalharam minha fama Foi o dedado para o lama Por um vizinho traíra Eu tinha um barco bonito Fundo, preto, barra, clara Uma bela cartucheira Importada, coisa rara Uma pera bom de tiro Nas águas fui mão de vara Me viram pregando fogo Nas santas e capivaras Outra vez comprometeu O imama me prendeu De novo quebrei a cara Gastei com um advogado Quase apanhei da patroa Derrubei o pé de cedro Pra fazer outra canoa Não vi os homens da lei Que navegam nas lagoas Chegando de Marajó Tinha cinco só na boa Escondi a tora na lama Mas a turma era do Ibama E a moçada não perdoa De tanto levar porrada Um dia veio uma luz Troquei o resto da tralha Por um couro de avestruz Enxoei de caça e pesca Só a viola me seduz O que eu fiz pra fauna e flora Peço perdão a Jesus Mas continuo abre o drama Aceito o hermeto do Ibama Igual o diabo da cruz Aê, coisa boa, coisa boa O predador que tá aqui no CD Viola, o som do Brasil De Adão da Viola e Irson Freitas Bom, tô sabendo que já estiveram cantando aqui na Morada do Capial Parcer da gente, grande companheiro da gente Aliás, queremos agradecer ali a todos Lá da Morada do Capial Foi um show bacana A gente gostou muito Bom, e pra quem quiser contratar Adão da Viola e Irson Freitas Como é que faz, Adão? Olha, a gente tem empresária Mas eu não lembro do telefone dela Mas eu vou passar o meu telefone Certo Tá certo? Já passa o seu Porque esse negócio de meia, essas coisas Não tem não Não tem que estranho não Não gosta de trabalhar mesmo Esse negócio moderno Está de televisão, geladeira, essas coisas Eu não dou certo essas coisas modernas Ah, também não me esqueci artigo não Mas o telefone é 11, São Paulo É o 995701667 Repete pra dar tempo do Capão escrever 11995701667 Fala direto que o Adão da Viola Pegou o garrotinho hoje, né? É isso aí Então ligue pro Adão da Viola E leve esse showzaço De boa música caipira aí Pra sua cidade Pro seu evento Pro seu restaurante Qualquer lugar do Brasil Não é isso mesmo? Qualquer lugar do Brasil Qualquer lugar do Brasil Não é tamanho Agora compramos um trator Canta mais uma pra gente Que eu vou ficar só apreciando aqui Não vou nem pôr amor na viola Beleza Eu posso oferecer essa música? Fica à vontade Oferecer A todas as mamães Que estão aqui presentes E as que estão assistindo nós Aí na frente agora na televisão Coisa boa Vamos lá Tá bom? Vamos lá Mãe, esse seu olhar que brilha Ilumina essa família Com a luz do seu amor Os seus conselhos Você foi heroína Foi guerreira Batalhou a vida inteira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso quando eu falo na senhora Eu me sinto nessa hora Bem mais próximo de Deus Mãe, quando estou longe de casa A saudade A saudade cria asas Mãe, mãe, o carinho Mãe, o carinho Só segue o mau caminho Nessa vida se quiser Você foi heroína Você foi heroína Você foi heroína Batalhou a vida inteira Batalhou a vida inteira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso quando estou longe Por isso quando eu falo na senhora Eu me sinto nessa hora Bem mais próximo de Deus Eu me sinto nessa hora 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 Obrigado Belíssima música Aliás, Adão, de quem que é essa música? Que eu ainda não conhecia Essa música é de um grande autor De São Paulo Certo É o grande Maracay Essa música ele fez em homenagem A minha mãezinha Infelizmente ela não teve o prazer De ouvir a música Olha só Ela faleceu antes E essa música Tanto é que quando a gente canta Eu canto Parece que fica O pescoço fica dessa pessoa Parece que não quer sair a voz Não é fácil Mas cantei de coração Coisa boa Bonita, bonita música Na interpretação emocionada Muito bacana Eu queria agradecer demais Adão da Viola Irso Freitas Pedir pra vocês continuar aqui Com a gente Tomar mais um cafezinho E dizer que as portas estão abertas Quando quiser passar por aqui de novo Vai ser um grande prazer Recebê-los novamente Muito obrigado Pra nossa amiga lá Que também tem uma rádio web Sim Lá na cidade de Setúbal É a Minervina 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 Todos os domingos Todos os domingos ao meio-dia Você pode acessar aí Que você vai estar curtindo Proza Café e Viola Com a Minervina Rodrigues Que toca além do Proza Café e Viola Toca Adão da Viola Irson Freitas E vários artistas brasileiros Que defendem a nossa querida música Caipira Certo? Obrigado Adão Obrigado Irson Freitas Muito obrigado a todos E até a próxima Se Deus quiser Um abraço do Adão da Viola E do Irson Freitas Um abraço pra todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Se vão continuar com a gente E nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta com mais Proza Café e Viola Lopes Compressores Compressor a partir de 980 reais Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado Na troca por o novo Manutenção de compressores Lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou Não esquente a cabeça Te emprestamos outro Até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca 1842 No Parque Progresso em Franca Telefone 16 981469575 Lopes Compressores Clínica ECO Clínica ECO Especializada em tratamento de coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica ECO conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia, tratamento personalizado para cada paciente Clínica ECO Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911-0226 Clínica ECO Super Pendrive Viola de Ouro 10.300 modão para você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui de Franca Bom, como já anunciado no comecinho do programa Estou tendo o prazer de receber aqui da Cidade Franca Nós já tiveram no programa Dois amigos que eu gosto muito Estou falando do pai e da filha Zé Moreno e Flávia Que estão aqui para cantar para a gente Obrigado pela visita mais uma vez, Zé Moreno É isso aí Nós que agradecemos pelo convite E dar parabéns por esse programa Que está cada vez aumentando mais, né? Então está aqui um abraço, Zé Moreno É um prazer estar aqui novamente com vocês Eu quero agradecer ao Ademir, você e os outros companheiros Estão de parabéns E é isso aí Vamos cantar Cantar É bom demais ter vocês aqui também Vamos fazer como vocês já sabem como é que funciona Eu vou pedir para vocês cantar e depois dá para o Zé Ocádio Pode ser? Certo Vai começar com o que, Zé Moreno? É... História de um prego que é de... Dugarcial, né? É, mas isso é bonito, hein? Vai lá! Naquele prego eu já prendo em meu laço O arreio do Picasso Cavalo de estimação Um par de esporas que custou muito dinheiro Um chapéu de boiadeiro Que eu lhe dava no sertão Naquele prego Pendurei muito cansaço Muito suor do mormaço E poeira do estradão E quantas vezes minha mágoa pendurei Sentimentos eu guardei Pra não magoar seu coração De agora em diante vou tirar Abrei o meu laço O arreio do Picasso E as esporas vou guardar Naquele prego Pendurei uma sacola Cheia de livros da escola E vontade de estudar Quando amanhã você estiver aqui sentado Lembrando nosso passado Olhando o prego Pioneiro Quero que sejas um doutor bem afamado Diga sempre em alto brado Sou filho de um boiadeiro Quero que sejas um doutor bem afamado Diga sempre em alto brado Sou filho de um boiadeiro Sou filho de um boiadeiro Obrigada E aqui Muito bem interpretado Pelos pai e filha Zé Moreno e Flávia Vocês cantam desde aquela menininha Assim dos dois aninhos Mais ou menos? Mais ou menos Você nasceu No primeiro show que você fez Ela já deu uma Colocou uma segunda em cima E chorou junto Foi Mais ou menos assim? Mais ou menos assim Zé Moreno Sempre que você vem aqui Você sempre traz alguma coisa De um tio seu Que é nadar Outra vez eu já elogiei demais As coisas dele Estou sabendo que você trouxe Mais coisas dele pra gente aqui É Mas vamos cantar Mais uma música dele então Eu te falei aquele dia Tem mais uma que é Sofrendo por Amor Sofrendo por Amor Essa é uma valsinha né E ele continua escrevendo Continua escrevendo Continua produzindo Continua Ainda quero conhecer esse caboclo ainda Opa Se eu quiser Antônio Francisco Antônio Francisco que mora Ele é conhecido por Joaquim Joaquim Isso é coisa de violeiro né Certo Mas o nome dele é Antônio Francisco Não tem nada a ver com Joaquim né Ele mora em Ilicínia, Minas Gerais Ilicínia Sul de Minas Vamos lá então Uma valsinha bonita demais Vamos lá O outro amor eu não quero Já não amou mais sequer Um coração tão sincero Dentro dos de peito pé Noite triste foi aquela Que eu perdi meu amor Hoje eu vivo sem ela Triste chorando de dor As vezes em sonho eu te vejo Sempre sorrindo ao meu lado Os seus carinhos e seus beijos No sonho é tudo lembrado Mas este sonho é mentira Só trai o meu coração Sofre calado e suspira Triste sem consolação Quem tem amor tem saudade Quem tem saudade tem dor A nossa felicidade Tão pouco tempo dor A dor do amor é sem fim Para quem nunca esqueceu Se ela sofreu por mim Hoje quem sofre sou eu Ae coisa boa Moda bonita Mais uma moda bonita Do Joaquim Que não chama Joaquim? É De Antônio Francisco De Antônio Francisco Conhecido como Joaquim Lá de Licínia, Minas Gerais Que é tio do Zé Moreno E sempre o Zé Moreno Faz questão de trazer Essas coisas do Joaquim Que realmente são muito bonitos Já elogiei da outra vez Continuarei elogiando Taca o telefone na mão E quem quiser contratar O Zé Moreno e a Flávia Como é que faz Zé? É o 16991932687 Repete 16991932687 O que eu quero agradecer mais uma vez É dizer que as portas Estão sempre abertas É um prazer recebê-los aqui Tá? Quanto quiser votar É só falar O prazer é nosso Agradecemos Todos Todos Que nos aplaudiram O convite que você fez Para a gente vir aqui E dar parabéns Para o pastor Que cantaram aqui Rapaz É o seu Tem violência Ele leva jeito Ele leva Rapaz Ele leva jeito para a coisa Opa Ele vai acabar chegando lá Agradecer os músicos também A gente nem sai Nem conhecia essa letra E eu também Estou parado Há muito tempo Sem cantar essa letra Então Mas Ficou bom Muito obrigado Quero agradecer também A você, Aldemir As outras duplas Os músicos E todos que estão aqui E o pessoal que está em casa também Muito obrigada Legal Legal Tá aí Zé Moreno E Flávia Obrigado mais uma vez Volte sempre E nós vamos para mais Um rápido intervalo comercial Já já Nós estamos de volta Com mais prosa Café e Viola Lopes Compressores Compressor a partir de 980 reais Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado Na troca por um novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou Não esquente a cabeça Te emprestamos outro Até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca 1842 No Parque Progresso Em Franca Telefone 16 98146 9575 Lopes Compressores Clínica ECO Clínica ECO Clínica ECO Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica ECO Conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica ECO Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677 no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911 0226 Clínica ECO Super Pendrive Viola de Ouro 10.300 modão para você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 Voltando com o nosso prosa, café e viola Estamos quase no finalzinho do programa E eu quero agradecer demais A você que nos acompanha Pelo canal 23 da NET Na TV Franca A nossa TV Aqui na cidade de Franca Você que nos acompanha Mundo afora aí Pela internet Pelo site do programa Prosacafé e Viola .com.br Qualquer horário do dia ou da noite Você pode estar curtindo O prosa, café e viola da semana Nas rádios São mais 60 rádios Brasil afora Entre rádios web Rádios AM Rádios FM Espalhados pelo Brasil Que retransmitem O nosso prosa, café e viola Você pode entrar no site Lá tem os links das rádios Com os dias, horários das transmissões É isso aí Muito, muito obrigado a você Que é a razão da existência do programa Pra encerrar o nosso programa de hoje Nós vamos fazer aqui A música de Lucas e Luan Que fala do mundo sertanejo E foi gravada originalmente por Milionário José Rico E como praticamente tudo que eles fizeram Foi também um grande sucesso Nas vozes deles Salve, salve, José Rico A música se chama Sertanejo de coração Música Vivo aqui nesse sertão Meu patrão Meu patrão Aqui sou eu Aqui eu tenho de tudo Presente que Deus me dê De manhã o galo canto E a gente já levando Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo E tenho orgulho Em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo E tenho orgulho Em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nessa abençoada terra Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo E tenho orgulho Em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Aqui vou morrer Eu sou sertanejo E tenho orgulho Em dizer Eu sou sertanejo E tenho orgulho Em dizer Eu sou Eu sou o Violino Ronaldo Sabino E estou aqui Para falar com você Sobre o perfil sertanejo Você que é artista Você que tá ligado A nossa boa música sertaneja Já fez seu cadastro Já conhece o perfil Ainda não? Então faça o seguinte Acesse esse link aqui abaixo E faça o seu cadastro Hoje É bem rapidinho E simples E ao fazer o seu cadastro Você pode especificar O seu estilo Se você é uma dupla de raiz Se você é um sertanejo Universitário Se você é um forrozeiro Gosta de poupou Para dançar Você gosta de modão Das românticas Enfim Você vai poder especificar Isso lá No seu cadastro No perfil sertanejo Você terá contato Com vários outros artistas Do mesmo estilo Ou de outros estilos Casas de shows Você terá contato também Com compositores Instrumentistas Empresários Ligados Ao mundo da música sertaneja Ou seja É um lugar onde você terá Várias oportunidades De apresentar o seu trabalho E fazer o seu trabalho Andar pra frente Aqui você poderá divulgar Suas fotos Vídeos Biografia Discografia As suas notícias Sobre o seu trabalho Que está em andamento Ok? Super pendrive Viola de ouro 10.300 modão pra você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 E aí E aí E aí E aí E aí